E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês aqui, mano, maluco, eu trago pra vocês aqui mais uma, mais um Me engasguei, foi tudo Mais um episódio de Pokémon Champion Mano, se você gosta dessa série muito louca, já sabe o que vai fazer Deixa aquele like boladão mesmo E mano, não esqueça de confirmar os outros vídeos do canal Vai estar aparecendo também uma card aqui em cima, aonde tem um vídeo meu diferente do Pokémon Onde eu vou fazer um campeonato, que é um Pokémon Shadow Tower, Shadow Dawn, alguma coisinha É um simulador de batalha, e lá eu estou fazendo o campeonato Então depois que você vê esse vídeo aqui, mano, você confirma lá, mano, pra dar um bisu pra nós lá, entendeu? Dá uma, isso aí, confirma lá Enfim, o que eu pretendo fazer aqui, galera? Vocês veem, eu tô nessa beira do rio, porque eu já tô há um tempo aqui Enfim, acertaram qual Pokémon que eu quero? É o Febas, vai estar aparecendo o nick da pessoa aí Eu não lembro o nome dele, gente, mas é o Febas Acertaram! Eu falei escama do dragão só pra enganar você aí, porque é um outro que você usa Não é bem a escama do dragão Que se usa É um outro É um item que vai ser meio difícil nós achar E eu tô vendo, mano, se aparece aqui Porque, tipo, aqui é o fundo do mar, tá ligado? Então aqui tem uma chance maior De aparecer Aqui Não 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 Peraí, isso aqui é um Febas, não é? Não, isso aqui é um Febas, mano Beleza Caraca, já Conseguimos achar um Febas Isso já é ótimo Eu só quero ver se eu vou conseguir capturar ele de primeira Não Eu quero capturar o máximo possível de Febas Quem tá vendo esse barulho? Chato, maluco Grimer Fica de boa, hein, mano Opa, beleza Acabou de um Febas O quê? Calma, Grimer Depois a gente já dá A gente já dá uns fight muito louco, mano Aqui tem mais um Febas Deixa eu tá pegando esse Febas aqui Que ele vai ser dois Febas pra nós E já finaliza o negócio da gaita, mano Não, 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 não Ele vai morrer Não, não Morre, não Morre, não Não, não, não Morre, não Pelo amor de Deus Não morre, Febas Eu preciso de ser Eu preciso de ser Não Não morre Por favor Vem pra mim, Febas Beleza, capturamos o Febas Eu tenho que dar uma olhada nesse Febas, mano Por algum motivo esse Febas tava brilhando Confirma aí pra mim aí, galera Nos comentários se esse Febas tava brilhando Se ele tava brilhando Quer dizer que nós tem um Febas Shine, maluco É o quê, maluco? Mas enfim Vamos continuar aqui É que eu não percebi muito bem Porque, enfim É Eu sou bista Eu tava tentando conversar com vocês ao mesmo tempo E não percebi Eu só percebi que saiu uns brilhinhos Mas eu deixei passar isso Mas enfim Espero que seja um Febas Shine Porque eu vou ficar muito feliz Mas enfim É Meu Deus do céu Mas aqui tá a folia do Pokémon, né? Pokémon É Ok Isso aqui é o quê? Isso aqui é um Trader E aí, Trader? Será que você tem o que eu preciso? Não E aí, Move Tutor? Será que você tem o que eu preciso? Não Também não tem o que eu preciso E eu dei Eu aproveitei também Eu dei uma upada no meu Pokémon E o que eu vou fazer? Vou agora continuar upando aqui Mano É muito fácil Upar ali, velho Sério Eu acho que eu já peguei muita batata Eu tinha acabado com aquela minha 30 batata Agora só tem com isso de novo Eu estava upando ali Tipo, é muito, muito boa, mano É praticamente tipo Dois level De boona, assim De boona mesmo De boona, mano De rebentar tudo Deixa eu Vamos confirmar aqui, mano Esse meu Febas é Eu não tô acreditando Nós tem Um Febas Shine Ele é tão bonitinho Ele só pode ser Ah Bom Se ele fosse tipo Tímido Ou algo assim Aí eu ia falar Mano Eu realmente Tenho algum problema Com sorte aqui, né Mas enfim Não é bem Bom Vou deixar aqui o Scyther Por que eles falaram Uma árvore aqui, mano O que que tá acontecendo aqui? Tá Enfim Deixa eu continuar upando aqui Pra mostrar pra vocês Eu venho aqui Eu jogo meu Agora tô upando Meu Scyther Porque ele é muito zica Eu venho aqui E dou umas lamas Das lâminas E nós já tipo Fica muito Eu nem preparei Meu Pokémon, mano Olha o XPzão Que eu já ganhei ali, mano Já ganhei um XPzão Muito da hora Então, tipo Isso que eu tô Leia 65, galera Quer dizer o que? Que eu tava ganhando Muito mais XP Mano, é muito Muito, muito Muito easy De upar aqui Basicamente É muito easy De upar aqui, mano Mas eu tô muito feliz Que nós conseguimos Nosso primeiro Pokémon Shine Então, mano Já arrebenta o like Que agora eu vou precisar Achar boss, mano Eu preciso achar muito boss Por quê? Porque os boss Eles dropam O item que nós precisamos Pra evoluir O nosso Pokémon boladão Então, tipo Eu preciso muito Muito, muito, muito Muito mesmo Se você tem uma ideia Eu nem, nem, nem Olha só, mano É só hitkill É só hitkill Ó Eu tô upando, tipo Um level Luta aqui Up um level Sendo que aqui É tipo Meu Pokémon já tá Sendo que aqui Eu já tô, tipo Muito bom Isso que aqui, ó É 52 Já dá pra nós Passar por Será que nós peitos Aqui, mano? Deixa eu ver Ih, buba Sorry Eu não tenho nada De Eu não tenho nada Nada de tóxico, mano Se eu tivesse algo Tóxico Tinha que ser muito bom Muito bom mesmo Não, eu vou dar um dark Aqui nele Vai ver já Vai ficar ligeiro já Vai, sai logo Esse sleep Mano, que raiva Beleza Saiu aqui Vamos ver o tanto de sp Que não ganha isso aqui Eu acho que eu já peito Até os caros Leva 80 ali, mano Na moral Meu Meu O meu Scythe Tá muito forte, mano Ah, voltou pra dormir De novo, mano Tomar banho Coisa chata Pra que ficar fazendo Isso comigo? Puxa Mano, isso é muito chato Ah, não Toma Eu não tô dando Ah, não Ah, não Ah, não Você tá brincando Com algo Que não pode brincar Meu amigo Tá entendendo Meu amigo O que eu faço Com esse surdudo Aqui, mano O que eu faço Com esse surdudo Olha o que eu faço Com esse surdudo Surdudo Ele vai conhecer Outro lugar Eita Eita Agora é mais Ah, mas só toma Toma Espero que não tenha Golpe gelo Tá, ele tinha Golpe gelo Mas enfim É basicamente O que eu tô upando, mano Eu tô muito feliz Que eu consegui Eu consegui, mano Eu consegui um Pokémon Shiny Eu tô muito feliz Por causa disso O rolê que agora Eu tinha que fazer Era tipo Projeto Boss Porque eu preciso agora Ficar atrás de Boss Basicamente isso Eu preciso ir atrás de Boss Por quê? Porque eu preciso ir atrás de Boss Pra nós conseguir A escama É um outro item Eu esqueci o nome Mas eu lembro que eu respondi O comentário do cara lá E coloquei o nome Do item Né É Enchim Se não me engano foi do cara Que eu respondi Ou foi um outro Depois que eu já tinha respondido E tal Mas tipo Não É E eu preciso achar então Boss Pokémon Boss O que seria Não, mas aqui não tem Se tivesse aqui Esse é muito bom mesmo Aquelas torres de Boss De Fantasma Sabe Onde tem Ghastly Tem o Lamparine Tem Tem Raulter Tem Mr. Javuz Então lá sempre no topo Nasce um Boss Então tipo Lá é muito bom pra formar XP E formar esses itens Porque você fica lá Matando de lá Assim Tu, 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 tu Tu, 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 tu Fica matando lá E consegue Mas tem outra maneira também Que são com os NPC Dá pra Dá pra Posso voltar Fazer O meu vídeo Pronto Enfim É como eu ia dizer Então tem esses traders Só que tem uns aqui Que eles Eles trocam De vez em Pokémon Eles trocam Um Eu mostrei acho que no primeiro vídeo Isso Eles trocam Um Item de evolução Scam Essas coisas Eles trocam Eles vendem Nesse caso Mas eu preciso Muito agradar Mas eu tô com bastante aqui Porque é um negócio de treinador Mano Que eu tava matando Ele Não sei o que tava acontecendo Mas basicamente Nesse Basicamente Nessas coisas Eu ia conseguir ter Entende Então tipo Ia ser muito bom mesmo Então o que eu tenho que fazer Procurar boss E procurar Esses NPCs Que são só da nova versão Que eu percebi São da nova versão Por isso que estão Spawnando eles Por causa da nova versão Então seria muito bom Então tipo Seria muito bom mesmo Se eu achasse Um deles Cara Eu ia ficar muito feliz Eu ia ficar muito feliz Porque assim Imagina Já viu o nosso febas Mano Eu quero ver muito Muito mesmo Como que é um Miliotic Shine Eu nunca vi E eu também Não vou pesquisar na internet Pra ver como que é Eu não quero saber Como que ele é Eu quero ter esse prazer De evoluir assim Meu Deus Como ele vai ser Tá ligado Eu quero ter esse prazer Mano De falar Nossa senhora Que esse Pokémon É muito lindo E é muito forte O Pokémonzinho forte Eu vi nos comentários Ele falando que ele não presta Mano Então é que você não sabe Jogar com ele Porque o Pokémon Bonito e forte É um dos Pokémon Que eu acho mais bonito Particularmente Cada um tem seus gostos Pro Pokémon O meu Eu acho ele muito bonito Mas enfim Não vem ao caso agora Não é mesmo Então o que eu tenho que fazer aqui Ficar andando nessa região E procurar boss Mas não vai ser tão fácil Porque tá de dia Antes de procurar boss Eu quero ver uma coisa Será que eu já peito? Será que eu já peito? Eu não sei É algo ainda que eu não sei Se eu consigo alcançar Peitar Deixa eu ver Esse eu vou eliminar Isso eu ganho muito XP Hitmochamp Nossa Só meu par Devei um murrão Com o meu boneco Vou 3 mil metros Não jura Nossa Meu Farfetch'd Ele é louco Ele tem um bar Mano Não Aí Não Calma Agora o negócio ficou louco Aqui Agora Não Não Eu não peito Isso aqui Sério mesmo Achava Eu achava Que eu Peitava Mas eu não vou Peitar Esse 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 Pokémon Tem que eliminar Ele agora Acho que eu vou eliminar Ele aqui Beleza Nossa senhora Já o peixe Cheguei o pano Hum Pokémon Grama Que dá pra nós usar Mano Dá pra nós usar Esse aqui Também Já Nossa Meu par Acertou A boca do balão E foi tudo Vamos ver se o nosso Flygon Ele peito Nosso Flygon Tem golpe dragão Nosso Flygon Tá fraco Eu preciso de golpe fogo Então É ainda Pelo jeito Eu não tô peitando Isso aqui Pelo menos Ainda não Mas não vai dar um jeito Logo logo Não vai conseguir Finalmente peitar Esses treinadores Eu quero Par mais e mais Mais Agora na verdade Eu quero logo Vuleir o nosso Febas Então eu vou sair Na caça de boss Desses NPC Vai ser o que eu mais Vou fazer agora Porque é o que eu mais quero Nesse momento Eu tô nem aí Se eu vou ficar pra trás Depois eu me viro Depois eu me viro Eu tenho aqui 15 Red Candy Eu consigo deixar aí Sei lá Eu quero ver se eu deixo Um Pokémon Levo 80 Não 75 Rapidão Ver se eu deixo Sceptile Já que tá mais fácil 75 Já pá Já deixa ele boladão ali Já era Já fica Chuchucão Fica Bão Bão Arrebentando a boca do balão E é tudo Então nós só precisamos agora Pra achar boss E Opa Falando em boss Nós já chamamos aqui Um boss raro É a chance Vou usar meu Pokémon de água Pokémon de água não Um Pokémon que Ah vocês entenderam Porque eu tenho vantagem Já vamos dar um lâmina aqui Não me Beleza Ele não me mata Mano Será que vai vir? Será que vai vir? Será que vai vir? Ah não veio Ah mano Ah mano A gente fica triste Pelo fato de não ter vindo Mas nós não desiste Porque nós é guerreiro Nós é guerreiro Nós vai achar um Pokémon boss ainda Que vai tropar esse item Custa o que custar Nem que eu tenho que sair caçando Bilhões e bilhões de bosses Mano Mas eu vou conseguir Eu vou 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 mano Eu tô confiando que se eu achar um Pokémon Boss legendary Que é aquele amarelo Que é o mais forte Eu vou conseguir Nossa se eu conseguir Mano Que alegria Que alegria Sério Muita alegria Muita alegria mesmo Mas enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Esse foi um vídeo um pouco mais curto Que o normal Mas basicamente Que não tem muito o que fazer Agora nesse momento Agora nesse momento Eu tenho que procurar boss E continuar upando meus Pokémon Eu também quero fazer o pano Mostrando pra vocês O pano Pokémon Mas por enquanto é isso E também não esquece de clicar E não se inscrever Vai estar aparecendo uma imagem E clica aí nessa imagem Também não esquece de clicar As imagens que vai estar aparecendo lá Que são meus outros vídeos Corre lá pra dar um bisu lá mano Não deixa de perver lá Comenta aí também mano E deixa o seu like velho Deixa o seu like Não custa nada deixar o like boladão E me segue nas redes sociais também mano Tá tudo aí na descrição mano Tem o Facebook, Twitter e Instagram Eu sou um cara muito legal E deixa eu ver O que que é isso aqui O que que é isso aqui Clã do Deserto Inscrição ao lado Clã do Deserto Inscrição ao lado Que Ah tá Alguém me explica o que é isso também Nos comentários Que eu não tô entendendo nada também Tô por fora disso Tô por fora de tudo Nossa meu parça Quer apertar o meu negócio É louco Só toma Ah é assim É assim então toma Beleza Falou Mas enfim Agora eu vou indo nessa Muito obrigado Se você assistiu até aqui Se assistiu já sabe o que deve fazer O Sky Não meu Mas eu quero sair Mas não dá Aí aparece o Metagross Mas aparece o Metagross A gente vai capturar o Metagross Não Porque nós não vamos capturar ele agora Porque pra eu capturar ele Vocês tem que aguardar Até o próximo episódio Onde nós vai tentar capturar Esse Metagross Boladão aqui E se você quer que eu traga mais vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like Boladão Rebentando a boca do balão E se você assistiu até aqui Digita um Aí Isso aí O Sky vai nessa Aquele abraço Falou E Foi E Mua